Senhoras e senhores, mamíferos, fãs de Overwatch, sejam muito bem-vindos ao Classification Animal, novamente com o nosso mais querido... A ave não é um mamífero, né? Que triste! Que triste! Coruja! Não é, mas mama que é uma beleza jogando Overwatch! Queridões, vocês já conhecem o Coruja, já conhece o Classification Animal, poste aí nos comentários qual rank você acha que o nosso querido animal sendo analisado se encaixa e... Vamos deixar o pau quebrar! 3, 2, 1... Poda, Gaú, Coruja! Tem voice chat, tem voice chat e já não é ouro! Estão conversando sem se bater, já deve estar acima do Platinum! Tem Pokémon ali! Tem Pokémon ali no... Não, na real, ele joga pouco de Torb, velho! A gente faz Goats com Torb! Quê? Será que eles entendem o conceito de Goats? Por que que o pessoal fica mudando as cores do jogo, velho? É, pode ficar diferentão! As meninas até entendam que gosta de rosa e tal, e quer botar rosa... Eu vou falar não, eu não gosto de azul! Eu não gosto de azul, é uma cor que não me agrada, eu nunca gostei de azul desde sempre! E eu troquei o meu pra roxo! É uma homenagem à Twitch... Porque não... Sei lá, eu não gosto de azul, eu troquei só por causa disso! Acho que é só gostar! Mas eu tentei fazer, porque eu amo vermelho! Eu tentei colocar aliado vermelho e adversário azul... Rapaz, mas bugou a cabeça, é bonito, tá? Trocaram pra Goat e a PC, Coruja, não é console mais, é só um... Vai ficar mais fácil a gente jogar... Já passando tudo pro ponto, ó, legalzinho! A movimentação foi boa! Sim... Então não tem Torbjorn não, né? Não, trocou pra Brigitte! Que bom! A Goat mesmo, então! Ok... Que tá morrendo, né, com esse monte de nerf que tá vindo... Nossa... Seguraram bem! Renko, bora! É, porque acho que ninguém deu a caude em quem focar, né? E aí eles foram caindo... Ninguém deu a caude em quem pegava, falaram o Ren ali, o Ren com a vida cheia, shield pela metade... É... Não adianta... Renlo... Com a Orbe do Zenyatta... Aí eu era... Aí esse Zeny deu uma linha... Já era pra ter pulado no ponto lá com os amigos... Eles tinham que ter pego esse Zeny antes... Tá... A D.Va podia ter ido lá rapidinho pegar ele e voltar... Vê só, nós temos Goats de um lado e os caras sabiam o que que tava vindo... Ahm... Do outro lado tem Ryan e Wrecking Ball... É Wrecking Ball lá, né? Sim... Wrecking Ball... É... Temos Ranger Soldado de... De DPS... E temos Zenyatta... E outro suporte eu não vi... No Team Aider... No Team Aider... É... Atrapalharam bastante o Goats do... Team Aider... Só de quebrar essa Mecha aí já atrapalha pra caramba... O Goats fica... Tem umas pernas... Que que a Mini D.Va tá focando no Hanzo... Que é um alvo pequenino... É... Se engolir a orbe da cura da Moira... Ou atrapalhar os tiros... Corujitos... Agora é a hora de... Combo de Supremas... Tem uma para destruir... Tem uma bala terrestre... Vamos dar uma olhada... Pegaram um terço logo na primeira passagem... Que foi muito interessante porque eles pisaram num ponto e mantiveram os adversários fora... Fora... Até que o Wrecking Ball pisasse... Eu vou buscar... Não dá cara gente... Não tenta farmar out... Não dá cara... Tem alguém dentro do carro aí ó... Não tenta farmar out... Interessante... Já é a D.Va nova né... Cê viu o cooldownzinho da matriz defensiva... É a D.Va nova? Sim... Com 2 segundos de cooldown... Achei que não tava... Não tinha entrado ainda... Não é um segundo... Não é não pô... É um segundo... É não... É um segundo... Vê se vai... Vê se tem uma movimentação... Passando pela direita... Vem pela direita não... Já foram tanto por lá né... Faz sentido... Ok... Pegaram o soldado... Nice... Temos um pique... Cara... Tem uma noção muito boa né velho... Agora... Agora vai aquela... Ok... A bala terrestre... Com auto destruir... Suave... Boa... Beleza... Mais 2 kills... Aí vem aquela dúvida... Aí vem aquela dúvida... Ah... Que é... Que é... O que eu... O que eu tinha falado lá no... No console... A classificação... É o que eu acho que a pessoa merece... Ou que talvez ela tenha no servidor... É... Porque... Porque eu vejo jogos desses... No diamante baixo hoje... 3100... 3.000... 3.100... 3.200... Tá tendo jogo assim... Porque o servidor não tem fila Messi e Grão Messi... Então... O pessoal tá assistindo... O pessoal tá assistindo muita contenda... A gente tá assistindo muito campeonato... É... Assim... Não tem fila Messi e Grão Messi... Então todo mundo joga em... Nos 3k ali... Quem é mestre e Grão Messi... Pessoal... É... O pessoal das Smurfs aí... Dos profissionais... Todo mundo no... No... No diamante... Então eu poderia chutar... Que esse rank é um diamante... Mas... A mecânica do cara... A mecânica de mestre... Bom... Tá ligado... Tem noção... Tem comunicação... Então... A gente tem que... Então... Era isso que eu tava tentando fazer... É... Olha os caos... Falando... Nós vamos daivar tal pessoa... Nós vamos combatar o ultimate... Sim... É... Eu... Eu... Ele tá falando de forçar o graviton das áreas... Olha só... Eu tô... Eu tô no 3.200... 3.300... De... Moira... E... O jogo é exatamente assim... Uhum... Quando a galera tá de bom humor... E quer jogar certinho... A movimentação... A conversa... O gameplay... Ele é bem próximo disso aí... Mas ele tá jogando bem direitinho... Bem redondinho com a Liga... Tem uma hora que ele... Não era pra perder essa meca desse jeito aí... Bom... É... É aquela coisa... Eu vou falar mestre... E se ele tiver diamante... É o que a gente acabou de discutir... Aí... Parabéns... Parabéns Blizzard... Que mudou o sistema na temporada 8... Estamos na temporada 14... Tem mais de 10 meses... E... Querendo ou não... Nosso servidor está abandonado... A... Abandonado... Não sou só eu que tô falando... Denúncia... Não sou só eu que tô falando... Sabe... A comunidade toda... De jogadores... E de criadores de conteúdo... A gente já percebeu... Ninguém mais joga né cara... Ninguém mais quer... Você vai procurar ranqueada de Overwatch... E de gerador de conteúdo... Ninguém tem mais prazer em fazer... Ninguém se diverte fazendo... Então... A Cal foi boa... A Cal foi boa... A Cal foi muito boa... Caça, caça... Uma namorada minha me falou um negócio uma vez... Ô Coruja... Que eu acho que se encaixa... Nessa... Nessa situação... Ela falou assim... Enquanto você tá brigando com a namorada... Tá bom... Porque significa que você se importa... Né... Significa que você quer consertar... Sim... Quando você para de se importar... Quando você para de brigar... É que tipo... Foda-se ligado... É que tipo você chutou o balde... Então Blizzard... Estamos brigando... Blizzard... Estamos brigando... Porque a gente acredita... Não... É difícil de consertar... Não é... Não é... É ter vontade cara... É ter vontade... Vocês põem tantos esforços a mais... Em tantas outras coisas... Que não são importantes para o jogo... Sistema de Looking for Group... Ou um monte de skins novas... Ou um monte de eventos novos... Sendo que... Quem gosta do jogo competitivamente... Aí já tem mais de 10 meses... Que tá largado... Então... Deixa o meu desabafo mais uma vez... Quem acompanha sabe que... É... Eu gosto do jogo... Então querendo ou não... Gosto de sofrer né... Que é... Atualmente tá isso aí... Um sofrimento... Bom... Bom... Zarya... Winston... Diva... Mudaram pra Doats... É... É mas... Pegaram o Ranzo ali na verdade... Pra combar com a Zarya... É então... Tá tudo misturado... Tá tudo... Virou um Samba... Virou um Samba isso cara... Tá funcionando... É o que importa né... Acho que eles cansaram do Rain né... Pra finalizar logo o Rain... Tá bastante dano nele... Porra eles lá de cima... Transcendência God velho... E o time inteiro se posicionando... Muito boa... Segurou... Atrás do Grudorine... Nossa... Esse Wrecking Ball fazendo a festa... Uhum... To morre guys... Brotherzinho... Você é mestre... Mestre alto... Mestre baixo... Mestre médio... Se tiver diamante... A gente já sabe o que que acontece... Corujitos... Seu palpite... Eu acho que tá diamante também... É... Se ele... É... Pra mim ele é aquele diamante quase mestre... Uhum... Sabe tipo... Que não é mestre... Porque o matchmaking não tá deixando... Mas pra mim ele tá diamante... Ele joga bem... Ele tem uma noção bem boa de D.Va... E o meu... Minha preocupação é... Sempre aquela que a gente falou até no anterior né... Do cara ser only D.Va... Que... Ficado... Não sei se ele... Bola... 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 Ok... Ninguém pisou... Tudo bem... É... Jogão cara... Você vê que os dois times tem noção... É... Por incrível que pareça... Durante o tempo que eu joguei de Wrecking Ball... O time adversário também se adaptou bem cara... Eles fizeram bem a movimentação pra defender... Eles ficaram um pouco high ground... Na hora que eles invadiam... Eles recuavam pra trás da parede pra segurar o dano... Eles se movimentaram bem... Cara... Eu... Eu fiz um intensivão de Wrecking Ball pouco tempo atrás... E... É bom velho... É bom pra você sentir na pele... Não... É pra você sentir na pele o... As... As vantagens e desvantagens do... Do personagem... E realmente um... Um... Um das melhores duplas pro Wrecking Ball... E me perguntavam isso antes... Ah... Quem que faz dupla com Wrecking Ball? Não sabia dizer... É o Ryan... Por incrível que pareça... Sério? Sim... Porque o Wrecking Ball... Ele não é um frontliner... Ele não vai ficar na frente do time... Então... É... Mas o Winston também não é e... Sim... Mas aí o que que rola? É... Ou você joga com Wrecking Ball e D.Va... Numa comp completamente de dive... Que simplesmente não vai ter frontline... Ou você joga como se fosse com um dive de três personagens... Tá ligado? E deixa o... E deixa o Ryan fazendo uma certa frontline... Pra proteger os suportes... Aham... Dá pra fazer... Entendeu? Foi a maneira... Foi a maneira que funcionou melhor... Quando eu estava jogando de Wrecking Ball... Às vezes... Eu dava o disrupt... Não é nem dive... Mas é aquele disrupt... Aquela coisa de incomodar... Aquela coisa de passar chutado no meio do time... Acumular um monte de carga do Supremo... Empurrar todo mundo... Ficar dando bate-staca... Não morrer... Evitar morrer... É porque o Wrecking Ball... Ele não é difícil de ser calterado... Né cara? Os caras tiveram noção do jogo... Não... Não é nem noção do jogo... É um Clarão M2... Um Reaper... Uma Mei... Meia sombra é tipo... Tchau... Ó... Ó a estratégia criativa deles aí... É doação de golpes né? Então... Tem Moira ali? Não dá pra ver... Lá 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 lá... Lá 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 lá... Mas não conta... Rain, 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 rain... Rain não cara... Rain não vai em outro... É pra se quebrar o range é G né? É pra se quebrar o range é G né? É pra se quebrar o range é G... Cai todo mundo... Verdade... Faz sentido... Qual é essa Over Heal que ele tá recebendo? Nossa... Já tinha farmado a bala... É? Over Heal total em cima dele... Essa é a ideia do Golpes né? Pega bola, bola, bola... Eu fico meio assim no... É porque eu não... Eles não tavam de Golpes né? O time que tava atacando... Tinha um Wrecking Ball no meio né? Uhum... Não, é isso que é o problema... Deixa o Shield em pé... Tô formando a Mecha... O rank cai e cai todo mundo assim... Não, não, não... Acho que não vai dar... Acho que eles vão... Acho que eles vão dar... Acho que eles vão dar Full Hold... Eu não tô vendo o tempo do vídeo não... Mas... Eu acredito que eles vão dar Full Hold... Fica atrás dos Marcos... Eles tão segurando bem... Pegaram o High Ground ali... Wrecking Ball... Key Shield pra se proteger... Massa... Entrou um Out do Lúcio ali... Eu não vi? Não vi também... Qual a licença... Dive no Widow... Show de bola... Tracking bomb... É mestre, brother... Você consegue chutar um SR? Eu... Eu chutaria... Três... Quatrocentos e uns quebradinhos... Três... Quatrocentos e vinte... Trinta... Quase mestre... É... Pra milhão de diamante quase mestres... Três e quinhentos mestres... Ele tem uma noção muito boa... Vem aqui todo mundo... Vem aqui todo mundo... Ele não gasta matriz à toa... Isso é muito importante pra quem joga de D.V. Fica... Fica tiltado e usa matriz pra qualquer coisa... Pra qualquer coisa... Sou eu... Eu uso a matriz da D.V.A. como se fosse Skull Run... Seguro... É tipo isso... Exatamente... Porque ela era assim né... Os jogadores mais old de D.V.A. Usavam exatamente assim... Já tem a ult... Ok... Eles deram esse pique no... No... No Recalbottle... Né... E depois foram pro... Pro ponto... Um a mais... Ok... Um autodestruir... No meio do ponto... Suave... O alterração vai pegar... Tá... Esse autodestruir... Eu achei meio... É... Ele joga o autodestruir verticalmente pra cima... Quando você joga o autodestruir verticalmente pra cima... Você tem ali a exclamação na tela... Três segundos... Te mostrando exatamente onde o Mecha vai cair... Se você joga ele um pouco em diagonal... Mesmo que não caia exatamente no lugar que você planejou... É uma localização que dificulta pros inimigos também... Se você lança ele assim... Tem... Ele vai cair exatamente onde você minou... Se você lança ele assim... É... O parado e o pra cima são os piores... Pois é... Então é... Se você fizer uma voltinha... Vê a lavada do resto... Olha o cara... Lindo... Esse Wrecking Ball, cara... Esse Wrecking Ball, cara... O time de lá deve tá como já com ele? Deve tá só felicidade... Reporta! Aquele chat de lá deve tá uma delícia! Eles já ganharam no Tilt ali desse Wrecking Ball... E mais uma vez o Goat se provando aí... Uma... Como os profissionais dizem, né? É uma comp anti-fun... Ela é anti-divertida... É, exatamente... Ela é uma comp muito safe... Muito forte... Mas claro que você tem que jogar junto, né? Fazer Goat também... Um pra cada lado que vai dar bosta... Mas eles tão jogando bem juntinho... Conversando muito... O que é muito importante pra golos... Olha só, velho... Ah, pegou bem... Ó, pegou até a conquista aí, ó... Isso aí é o cacoete da D.Va... Se escutou Suprema Grossa... É a sua matriz... Vai pra cima voando... Olha, ele não usa a matriz... Ele não usa a matriz... Ele não usa a matriz... Ele não usa à toa... Ele não usa a matriz... Às vezes ele até prefere perder a mecha... Do que usar a matriz... É... Que é o... Basicamente... A D.Va... Ela é... Tânica com corpo, né? Body block... Ah... Ok... Tá botando o Gerai Colora... Olha aí... Eles vão tentar for hold... Meu Deus... Tô tentando for holdzinho... É... Ele não bate-saca de... Aí, bicho... Boa... Bate-saca é bom demais, velho... Nossa senhora... Olha... Eu joguei de Wrecking Ball... Eu senti falta de duas coisas... Uma... Um pouquinho mais de dano nesse M1... E duas... É... Você poder usar o escudo sem sair da forma de bola... Nada metida da cabeça que tipo... Você precisa... Mostrar a cabecinha pra acumular seu escudo... Não faz sentido, tá ligado? Entendi... Eu joguei com ele só quando lançou... Eu não tenho muito tesão desse personagem... É muito bom, Corujito... É muito bom... Oh... Rodaram... Rodaram... Muito bom... Jogou fino... Ok, Corujitos... Vamos ver aqui se o editor colocou o SR boniquinho... Né... Porque... Acontece... Como é que chegou perto? Play of the game foi do... Agora é cobra, ó... Provavelmente é aquele... Aquele... Campinado lá no segundo ponto, ó... É isso mesmo... Que matou três... Ui, ui, ui... Nossa... Puxa todo mundo pra cima... Ok... Pausa aí... Pronto para classificar mais um animal... Corujitos... Você falou... 3,450... Quase mestre... Senhor animal... Você é um mestre... Você tem mecânica de mestre... Tem cal... Tem comunicação... Joga bem... Caia nas minhas partidas, por favor... Me carregue... Caia nas minhas partidas... Isso aí... 3, 2, 1... Corujitos... Pode dar play... Vamos ver quem é este... Indivíduo... É o Terezo... É o Terezo... É o Terezo... Grande Terezo... Olha aí... Eu elo... Blizzard... Conheço a Terezo... Participa do Overwatch de rua... Joga... O fino... Do fino... Do fino... Do fino... Do fino... Joga de Widow... Sabe aquela pessoa que tem uma mira fina de Widow... Joga de Wrecking Ball... Então é aquilo que a gente falou... A gente comentou nesse vídeo... Vou chutar mestre... Merecia mestre... Sem medo de errar... Sem medo de errar... Merecia mestre... Acho que a Blizzard fica com miserê de upar a galera... Não vamos upar não... Não é miserê... Não é miserê... Eles mudaram o sistema... Visualizando... Pensando no servidor americano... Servidor americano... Funciona... Tá tudo bem... Lava minhas mãos... Então é isso aí... Corujitos... Parabéns... Jogou muito... Muito obrigado pela sua presença... Espero que você tenha se divertido... Como é que o pessoal... Faz para te encontrar nas interwebs... Só procurar aí... Corujão... Não tem muito erro não... Coruja... Corujão... Corujão... No YouTube... No Twitter... No Instagram... Só procurar Corujão... Vocês vão me achar aí... Pra gente trocar ideia... E fazer muitas veirinhas... Horário de live... Horário de live... Muito obrigado pelo convite... Horário de live... Eu faço live de... Terça às sexta... Nove da manhã... E... Domingo e... Segunda às sete da noite... Prazer meu te ter aqui... Não precisa agradecer pelo convite... Eu que agradeço a sua presença... E você também, querido animal, espero que você tenha colocado aí no comentário qual foi o elo que você deu para o nosso querido Terezo. Grande beijo do Deste e do Coruja e até a próxima. Olá, nerdinhos e todos entusiastas do Classifique Este Animal. É o seguinte, para participar do quadro, o Classifique Este Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade que você conseguir. Upe essa partida para o YouTube como não listado, jogue essa partida para o seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores, o Speed, o Dante, a Pri, os alias deles no Discord estão aqui, então entre no Discord e mande para um dos nossos editores juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade, tem muita gente querendo participar do Classifique Este Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. Custa R$8,00, ok? Então é o seguinte, esses vídeos serão editados, esses vídeos têm uma fila, novamente falando da prioridade para membros e subs, e em breve nos vemos no Classifique Este Animal, ok? Grande beijo para vocês, eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem para nós para serem classificados pelo Ogro e por um convidado. Nos vemos, grande beijo do Deste e até a próxima.